Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais de CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens pra trazer os melhores momentos o mais rápido possível pra vocês, queria agradecer a eles. E não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo pra ajudar o canal. Vamos pra algo que interessa, são os melhores momentos. Bora! E vem, hein, ó! E vem! E? Acho que rolou um friendly. Aí, aí. É, ficou muito cego ali. Vem a passagem, ainda assim, ó, são dois jogadores mirados. É um 4x2. E aí a Legas com 28 segundos tem do Mau e Nex pra tentar fazer a entrada aqui nesse bome. Vem a passagem, Slacks, vai errando os disparos, toma o HS, mas consegue sobreviver. Chegou o suporte do Mau, consegue levar um jogador agora, ele tem a posse da C4. Tá todo mundo miado no time adversário. O Mau vai ter que colocar no chão, vem o jogador pelas costas, ele isola os confrontos, pega o primeiro, vai pra realizar o plant, buscou o contato e não vai conseguir levar o último jogador e valoriza ali o Swisher. Tem que ficar atento com as costas, vai chegando num timing perigoso ali o Def. Vem a abertura inicial, o Rec tá no Kombi, tá muito cego, mas não vai conseguir levar ninguém. Agora, segundo Mau, derruba um jogador, mas é trocado. O Slacks tá cravado aqui, ele pode ter um timing perigoso. Cozou mais aí o Coldzera, um pezinho, que timing de pezinho, quase que se complicou ali, mas 16 segundos. Vem a presença agora do Rec, ele vai ter abertura, consegue levar dois jogadores. E aí agora o round com 10 segundos ficou extremamente complicado. Coldzera leva mais um jogador, mas aí ó, o A era da Legacy, entrou ali o Nex, mas o Malbis descendo e levando dois jogadores, ponto da M80. Você está cansado de não ter skin no CS2? Skin Club vai te ajudar. Batalhas de caixas incríveis com outras pessoas, variados modos de jogos, e além de ser completo, é comprovadamente justo. Abre suas caixas, utilize o link na descrição e apoie o canal. Entre nas batalhas e se divirta bastante com responsabilidade. Skin Club, link na descrição. Mais um round no tempo, delicado. Mas olha as costas, eles estão ganhando muito espaço nas costas e acaba ficando um pouco... É o def, né? É, ó. Mais uma aqui que a equipe da Legacy toma, faltando 10 segundos, vem pra entrada, 8 a 0, Santininha. O problema é que, ó, a Legacy não plantou a C4, né? Não, o ganho econômico da M80 tá em 100%. Ó, dá árvore, mas o Bartim tava ligado no posicionamento. Conseguiu ali fazer... Começa a chegada aqui da equipe, ó, 25 segundos. Coldzera precisa descer com essa C4, hein? Precisa descer com essa C4 pra não dar chance pro azar, mais uma vez. Vai saber o que acontece, trava. Na verdade, talvez o Def aqui, né, nesse posicionamento, ele pode pegar a galera recuando sapão. Vamos ver, o Nex pode estar preparado também pra encontrá-lo. Já sabem do jogador agora, tem a marcação na distância, tira duas armas. E aí vem mais um jogador aqui, hein? Vai acabar caindo e aí é todo mundo eliminado na C4 do Def, hein? Ele tá solto pelo mapa, né, cara? Tá jogando por todo lado, ele a hora tá B, a hora tá A. E aí vem o Malvis, pra encontrar, vai tomar bala na cara do Bartim. O Def não se movimenta, ó, fica quietinho. O Bartim também valoriza, espera, aguarda, foi pra cima. Bota uma flecha, abertura, Bartim, que bala! Boa eliminação, o Slacks conseguiu pela Smoke, aí o Swisher faz a kill também. Mais uma do Bartim! A HE não foi suficiente pra finalizar aí o do Mal. Traz a eliminação agora. O Rack está sozinho, tem o posicionamento conhecido, sabe dos dois jogadores. O do Mal tem a C4 nas mãos, pulou, quase se complicou. Foi pro clique, clique é falso. Precisa colocar essa C4 no chão, mas foi jogar o X1. O agradável do planeta, vem uma flashbang, o Rack de novo, ó, do Tóxico, sozinho. Pra brilhar mais uma vez, Lato faz a eliminação, abertura. Nex consegue levar um jogador, mas outra flashbang. E aí o Rack se torna o melhor jogador do planeta, né? Quatro eliminações pra ele, 18 barra 1. Impressionante! O Rack é... Acontece! Eu não quero ver mais. Eu já virei 12 a 3 e perdi. Olha a flashbang perfeita, mas o Rack pinou tudo ali, hein? Tinha vantagem aí na abertura, foi o duelo ao do Mal. Tem duelo também do Bartim, consegue fazer a eliminação. O Rack é o melhor do Rack. Número 1. E cair ele, pô. Vamos ver, olha o def aí, vai aparecer. E o do Mal de Dual Beretta gosta muito dessa arminha, o Dudu consegue fazer a eliminação. O Rack vem pra abertura da porta. 39 segundos por enquanto, 5x3. Vai tomar na cara na distância ali, o Slacks conseguiu pegar o posicionamento. E agora vem a abertura de flashbang, a passagem do Rack. Ele vai procurando, encontra ali. Valorizou o Cordizeira, mas aí o Rack no reflexo. Lato lá de cima, leva dois jogadores e o Mabes vai ficar sozinho. 18 segundos, ele ainda precisa colocar a C4 no chão. Tira um duelo na distância, 13 segundos, ele não tem a C4. Fome, busca a briga. E o Lato faz três eliminações. Pelo sapão, sabem que os jogadores não estão por lá. E aí pode começar uma execução por aqui. Vem a movimentação e é pra cima do Nex. Ele que já não tem mais granadas. Vai pra abertura, leva um jogador. É trocado na sequência. Lato consegue vencer o duelo. E aí ele pode recuperar uma K47. A movimentação do mal também garantiu a kill pra cima do Swisher. De passagem, com o Dzena no flick. Suiu o golpe. Aparece pro jogo com a WP. Comemora, grita, Dudu. Amanhã não tem, não precisa de voz. Escutou tudo, escutou tudo. Travou, travou. Calma, mas estão travando o nosso. E aí o Dumao vai pegar o primeiro. Um segundo. Coldzera lá por cima aparece. Leva mais um. De repente é 2x2, mas os dois jogadores estão armados na equipe da M80. Vem a passagem do Rack por ali. Onde complicadíssimo, né? Que a equipe da M80 traz um perigo gigantesco. A briga, briga. Que reflexo absurdo do Zera. Consegue fazer a eliminação. Com 34 segundos, a C4 vai pro chão. E agora é o Def contra Nex e Cold. Vem a abertura. Ele vai tentando recuar. Mas o Coldzera sai do céu como um anjo do senhor. Um pouquinho pra ir pro mesmo. Etapa do lado do Coldzera, marcando ali a rua. 8h15, vem a infiltração do Malbis. Vai ser encontrado, mas ele vence o duelo ainda. Tava na desvantagem do posicionamento, né? Vamos ver, na curta distância conseguiu escapulir ali. E aí ele já chama os seus companheiros, ó. Ele já vai chamando a presença da galera que começa a subir ligação. E tem fundo também. São dois jogadores, né? O Slacks e o próprio Malbis pelo fundo. Vai fazer a movimentação ali o Malbis pra ficar na vantagem do Pixel. Não encontrou com ninguém. E a aposta também já começa a acontecer. Dois jogadores aqui pra A. O Coldzera, né, saiu do perigo que tava ali a região do banheiro. Mas ele tá sozinho por aqui, né? Ele é o único jogador nesse bombear. 8A, né? Começa a execução completa. E vem agora a movimentação. Quase um bom timing ali no disparo. Vai encurtar distância o Malbis. Tem a gaezona agora. Pode causar muito dano ali pra cima, mas não. E aí a C4 plantada. E um retake dificílimo. Um 5x4. Vantajoso pra equipe da M80. Não tem muitos utilitários, né? São duas flashbangs apenas ali. A equipe da Legacy ainda pra fazer. E aí o Slacks, ó. Consegue a pesca pra cima do Dumao. Tem a subida ali do Nex. Pra tentar duelar. Tem o jogador no caminhão. Rack leva o primeiro. Leva também o segundo. E o Coldzera vai ser eliminado. Ponto da M80. Mapa da equipe norte-americana. Consegue. Tem espaço pra errar. Não tem, não vai ter. Vamos pensar assim. Não vai ter. Não pode ter. Ó, são quatro jogadores meio ali. A abertura do Mal. Consegue essa primeira eliminação. Tem a smokezinha pra fazer agora. Na passagem, boa smoke ali. Pra travar, né? Pra dar mais segurança pro recuo. Mas o Rack já tá por aqui, ó. Colado. Ah, hein? E aí o Dumao, pela smoke. Não sei se tinha um gap ou se ele só achou o timing. Que seria impressionante, né? Um clique e um HS. Vai ele pra mais uma. E aí é valorizar agora. 5x3. Por enquanto vai rotacionando aqui o Dumao. Vai jogando ali atrás da caixa. E realmente a M80 quer vir pra esse bombear. Tem o Def. Tem o Swisher ali chegando. Mais uma do Dumao. Beijãozinho na testa do Swisher. Vem a movimentação agora. O Dumao tá cercado. Ele vai buscando o contato. O contato chega. E aí, quis brigar também ali pelo fundo. Na movimentação do Dumao. Acabou caindo. Mas já levou três jogadores. Vai chamando por ajuda aqui o Nex. A C4 pode chegar. Nas mãos do Switch. Do Def, na verdade, que vem pra fazer o Plant. E aí o Rack. Vamos ver se ele lembra do mapa passado ou se ele já esqueceu, né? É uma situação delicada ainda. Rack consegue levar mais um jogador. De repente, 2x2. O Codizera tem um de HP. O Rack toma um disparo varado. O tempo começa a ficar escasso. A situação tá ficando esquisita. Na tentativa do varado, são 18 balas. O Bartim precisa chegar pra jogar. Leva o primeiro jogador. E o Rack vai ganhando muito tempo. Mas o Codizera faz a eliminação. Ele não tem kit. Eu acho que vai dar, Jesus, por quê? E tinha que ser assim, ó, pai. Aqui o primeiro jogador é o Malbis, né? Tem uma smoke, mas o Nex não vai ser atrapalhado. Ele tentou antecipar. E aí o Malbis, na Desert Eagle, leva dois jogadores. Teve o Plant na C4. Então vem pra um force mais forte aqui. A equipe da M80 com o Galil. E eles vão, inclusive, recuperar ali uma das M4, né? No próprio Malbis. E aí o Def tá marcando. Consegue fazer a eliminação pra cima do lado. Vem a Flash Bang. Opa, pode falar isso aí. Não pode falar, não. Eu tava lamentando, né? Era muito ruim você perder o segundo. Def de Galil. Na distância. Encurtou o Bartim. Levou o jogador. Mas aí o Rack conseguiu derrubar dois. E deixou muito miado o Malbis, hein? Vamos ver. Vem a Flash Bang por ali. O Malbis ainda tá na curta distância. Deixa mais uma Flash. Do Malbis consegue recuperar uma Galil. E chama pelo Coldzera. Porque a C4 está caída. A C4, neste momento, é da Legacy. E o Do Malbis quis brigar. Aí, acabou sendo eliminado. O Coldzera ainda toma um HS. Impressionante. Vem a Pop Flash agora. Queimou um pouquinho o Coldz, mas sobreviveu. 3 de HP. 28 segundos. Ele se movimenta. Sabe que não tem a C4 ali, o Swisher. Vem pra abertura. O HS é fatal pra ambos os jogadores. Na vantagem, o Swisher. Foi pro Wide Peak. Na agressividade. E conseguiu vencer o duelo. Com 50 segundos, a equipe da M80. Flash Bangzinha. Começa a execução. Abertura. Def. Ó, tá aí. Consegue fazer a eliminação. Na distância. Do Mal. Acaba caindo também. Pressão pra cima do Nex. Vem uma, duas Flash Bangz. Ele vai tentando achar o timing na passagem. Já recuperou a vantagem ali. A equipe da M80. Mais um lado. Conseguiu pela Smoke fazer uma eliminação. Molotov agora. Invitativa de um retake complicadíssimo. O Swisher tem um ótimo ângulo. Abertura do Slacks. Sabia do posicionamento do Coldzera. E aí ele vence o duelo. Vem o Swisher pra tirar a diferença. Já encontrou como o Nex por aqui. Vai acabar caindo. O Slacks erra o disparo. O Rack na curta distância. Vem pro clique agora. Abertura do Slacks. Esse sim. Conseguiu levar melhor. E o Rack garante a eliminação. Ponto da M80. 4x1 no placar. Os jogadores passando por ali na entrada do fundo. O Rack já dominou o templo. Precisa suspeitar, hein? Precisa suspeitar. E suspeitou o Coldzera. E aí o Slacks acabou errando um disparo. O Nex pela Smoke. Conseguiu fazer mais uma eliminação. Na distância. O Slacks tentou fazer mais uma. E não conseguiu. A C4 ficou caída ali no bombe. Não foi plantada. O Nex apareceu. Quase pra tirar a diferença. Vai abrindo devagarzinho. Encontrou o braço. O Slacks tomou também, né? E aí o Coldzera fica por ali. Tem esse gapzinho pra atirar. Não pode aparecer. Enquanto isso... É de mentirinha, né? É de mentirinha o clique. Agora sim. Na verdade aparece. Bartim, Nex. Leva dois jogadores. E aí vai sobrar só o Malbis. 1x5 pra ele. Não tem a C4 do chão. E aí vai vindo. Um de cada vez. Pro Malbis brilhar, né? Pro Malbis amar essa jogada. Lato faz a eliminação. E é bom. E uma suspeitinha de Leves ali. Que pode ser pra cima dele. Vai ficar de olho. Vem a entrada. Vamos ver esse timing. Péssimo timing. Porque o Malbis passou. E aí precisa comunicar esse Murph, né? Existe a lei de Murph que tudo que pode dar errado dará. E aí o Malbis infiltrou. Vai pegar o primeiro jogador. E aí agora sobra o do Malbis. Ele vai deixar uma incendiária. Um pouquinho tarde. Vem o Bartim. Não esperava o segundo jogador. Na curta distância cai o Nex. E aí a lista já foi embora. Vai guardar mais uma vez a equipe da Legacy. Ponto da M80. Santininha. Que trouxe a smoke. Estão cercados os jogadores. Vem muita pressão. O Bartim já encontrou. O Lato conseguiu levar um jogador. Foi buscar o disparo. Faltou sense ali. O Rack. O Rack tem implacável, cara. O Rack tem 30 eliminações. E somados aí nos dois mapas. Já acho que morreu cinco ou seis no total. E agora entregando o meio no momento que vem a M80. E aí o do Mal. Leva dois jogadores. Pula. Pega a informação do terceiro. Ponto que seria importantíssimo. Vai vir pressão pra cima dele. E aí ele tem que escapar daquela Molotov. Mas na AWP tava marcando ali o Slacks. E aí o Rack vai no ombrinho. No ombrinho. No ombrinho. No ombrinho. E aí ele conseguiu. Escapulido o disparo. Do conduzeiro. Agora já tem a vantagem, né? O Pixel já é dele. E aí não tem mais ninguém no quadrado. O Smoke. Ele vai encontrar com o Cold. De repente 3x2. E aí o Slacks entrega a C4 pro seu companheiro realizar o plan. Mas aí vem a saída da Legacy da Smoke. Slacks. Leva um jogador. E agora vem a pressão de AWP. Soma e faltava essa, Jeová. No death mais uma vez por aqui, ó. Tá cego. Vai duelar. A abertura. Consegue a primeira eliminação. Mas tem a troca rápida do Swisher. Compostado o Nex. Vai fazer mais uma killzinha. Fazer a passagem e coloca a C4 no chão. E aí o Nex vai jogar na longa distância. Vai buscar lá de longe. O Lato já conseguiu mais uma agora. Vem a Flash Bang. É a passagem. Slacks erra o disparo. E aí ele não vai se preocupar com as costas. O Nex conseguiu no strafe fazer a última kill da rampa. E aí sobra só o Swisher, que já tem o seu posicionamento conhecido. O Cordizina abre de AWP pra cima dele. E encaixa mais um ponto a equipe brasileira. No round eles não tem nada, quase. E eles vêm com tudo aí, ó. Na entrada, Bartim pressionado. O Swisher consegue fazer a troca. O Lato já ficou numa situação delicada. Olha aí. Leva dois jogadores. No terceiro lado! E impressionante o que ele faz! Levanta o Bartim, comemora! A Molotov. Abertura pra cima do Swisher. Vem a pressão. Ele acaba tomando bala na cara pro Nex. Mas o Malbis já consegue devolver uma eliminação. Abertura do Slacks. Foi procurar o confronto. E aí o Bartim garante a kill. Na distância, Malbis precisa tomar cuidado com ele aqui pelo sol. É muito perigoso o jogador guatemalteco. A C4 vai pro chão. É um 3 contra 3. 7 a 5 é o placar. A M8 tá na vantagem. Tem um jogador chegando pelas costas. Vem a abertura. Bom timing do Coldzera. Mas aí o Rack chega na distância de Dual Beretta. Consegue a eliminação. E aí vai tentar tirar a diferença no sol. Vem a passagem do Rack. Buscando o Coltato e o Lato de novo! Como encerra o último round! Então é garantido aí os dois pistols. A 1 de forçado por parte da equipe da M80. Já conseguindo fazer a primeira eliminação. Nem entendi onde foi. Foi no meio pela Smoke mesmo? Foi, né? Foi, foi no meio no domínio. Tô muito fã desse domínio rápido no forçado dos caras não. VH e meio na ANCENT CT. Quando tá forçado é muito comum. E aí Nex vem pra abertura. E aí entregou uma arma ali, né? Pode ganhar os dois pistols e perder os dois forces, né? Que seria tenebroso. O Dumal tenta valorizar. Consegue fazer essa eliminação. São dois jogadores machucados. Vem o recuo do Rack. Ele acaba conseguindo achar a eliminação. Coldzera. De Galil. Traz duas. Precisa tomar cuidado. Tem que suspeitar. Suspeita, Cold. E aí o Malves valoriza. Leva um. Leva dois. E vai deixar uma situação esquisita pro Dumal jogar. É um x1 contra o Swisher. Ele vai fazer ali o plant da C4. E o Swisher vai vir pelas costas. Não sabe onde tá o jogador brasileiro. Vamos ver. O clique é falso. O clique é de mentirinha do Swisher. O Dumal não aparece. Agora sim, apareceu. E vai garantir a eliminação. HS do Dumal. Levanta. Comemora. Soquinho no ar. É ponto brasileiro. É ponto da Legacy. A gente tem um jogador próximo a ele ali no... Vai vir a pressão. Vai comer a Molotov. O Slacks chegou auxiliando com uma HE. Não sei se tá achando que é um fake. Não sei se a própria Legacy tá pensando em rotacionar. Acaba perdendo esse jogador cedo. Vem ali a Molotov no meio. E aí o Swisher vai querendo contato. Vai abrindo. A mira. Next. Causou muito dano. Mas acabou machucando os dois jogadores. Uma smoke. E aí precisa fazer aquele plant que o jogador do quadrado não consegue olhar. Já foi encontrado aqui o rack. Vem pra abertura. Vai tomar bala do Bartim. A C4 precisa ir pro solo. É o Lato responsável. Vem a movimentação. Acelerou. Pra um lado. Pro outro. Bartim derruba dois jogadores. De repente converte um round insano nesse momento. E... Abertura de Bruno Rebelato! Slacks na movimentação. Abertura do Dumal na curta distância. O Slacks desesperou. Atirou. Ninguém olhou. E aí ele leva um jogador. Dumal consegue fazer a kill. Dez segundos. Precisa chegar pra plantar. O plant é efetuado. Malbs já tá por aqui. Coldizera. Na cobertura. E o Dumal... Gathe o ponto! Pare... Da equipe da Vegas. Vem uma Molotov também. O Slacks tá de olho no meio. E ele consegue fazer essa eliminação. Tira a diferença. Volta para um 4x4. Esse setup meio tá difícil, hein? Na curta distância aqui o Malbs. E aí ele vai levar dois jogadores. Leva quatro. Spray magnífico do Malbs. No máximo. Não tem mais granadas. Então vai passar pulando ali o Nex pra tentar tirar a mira. E aí o Malbs corrige. Mas não tanto. C4 vai pro chão. E aí o Lato antecipou. A abertura do Swisher. Ele pega um. Pega dois jogadores. Acabou a bala. E aí o Lato tem uma oportunidade com 22 HP. Vem o primeiro jogador que era o Def. E ele já faz. E aí ele passou a cal para o seu companheiro. Vem uma HE agora. Tá muito cego. O Rector com posição. O Nex... Nossa, Deus! Que isso! Que bola do Nex num reflexo. Um 180. Surreal, hein? Surreal! Vamos ver aqui esse duelo de Dumal e Swisher. O Lato vai se aproximando também. O posicionamento do Swisher é chato, hein? Essa flashbang aqui, ó. Não vai cegar. E aí o Dumal aparece. O Swisher consegue levar os dois jogadores. Tem o Cold aqui, ó. Vai deixar a C4 com o Bartim. Ele vai partir para colocar ela no chão. Abertura do Def, ó. E aí o Cold já viu. Foi duelar e venceu o duelo. 2x2 agora. O Swisher com 17 de HP. Segue de Molotov e o Coldzera. O Bartim vai escutando, né? Esse jogador quadrado chegando. O Molotov para atrapalhar o Cold. E aí ele não tem para onde jogar dele. O Bartim fica quieto. Vem uma smoke agora. E aí? Vai fazer o disparo. Consegui a ação, Bartim! E flashbang. Passou o primeiro. Passa todo mundo pulando. E a sombra foi vista. Mas aí o Def. Dois jogadores. Eliminação efetuada. O Slacks está escutando tudo isso aqui. A movimentação do Coldzera. Foi buscar o disparo. E aí ficou a C4. 20 segundos. Slacks vai poupar uma flash. Lato tem uma flash também. Dumal vem para fazer a entrada. Acabou tomando uma flash. E aí vai ficar uma sequência de jogo tenebrosa. Nossa, agora na economia da Legacy tem um cara com dinheiro que é o Bartim. Para talvez ter sido um round um pouco diferente. Mas agora armado. Olha, first kill para quem vem. Vamos para um over time. Subiram caixa ali. Não fez barulho. Vamos ver se time viu a arma. Leppou o primeiro jogador. E o Slacks faz a troca com 13 de HP. E aí vem a entrada da Legacy. Num 4x3 na distância. O Rack vai fazer a flashbang. Tem uma molotov no chão ali. Duas. A C4 vai para o solo. Esse posicionamento do Dumal muito chato. Vem para o duelo. Dumal consegue a eliminação. Sonha com a prorrogação. A equipe brasileira na abertura do Bartim. Garante o décimo segundo ponto. Empato jogo. Santininha nos... 35 já. É Brasil de todo jeito. Olha a entrada. Muito dano. Swisher acabou ficando cego. Mas o Malbis de novo consegue fazer a eliminação. E aí a equipe da Legacy já está comitada. Já está comprometida. Essa região aqui difícil de entrar. Será que eles vão suspeitar do Def? Não vão, né? O Def está quietinho. Está na dele. Faz a eliminação. O Coldzera precisa realizar esse plank. São 19 segundos. Abertura. Rack aparece. Consegue a finalização. E aí a C4 vem para o solo. É só o Slacks de AWP. O Bartim está no plank. Gente, está no bombe. Mas a cobertura... Ele vai precisar passar pelo do Mal. Nesse momento o do Mal não está olhando. Agora sim. Agora não. Agora sim. Errou o disparo. E tem uma... Faz a eliminação. Traz da Smoke. Esperando. Marcando a Nilbe enquanto o parceiro dele andava. Ele sabia que se ele andasse não mudava nada. Ele andava junto. Ele tinha que esperar alguma trade. Alguma informação. Será que vai suspeitar? Tem Molotov? Abertura do Def. Ele conseguiu levar o Bartim. E aí precisa suspeitar que ele está jogando. E aí Hashtag partiu em direção ao Bombe A. E aí é uma loucura totalmente desorganizada. Mas o Slacks erra um disparo. Vem a movimentação do do Mal. Ele faz a eliminação. A C4 precisa ir para o solo. E ela vai. Faltando sete segundos. O Lato fica no bombe. O Coldzera dá a cobertura na distância. E aí sobra somente o alemão. O Slacks que comemorou o 7x1. A gente vai deixar. Ele está suspeitando. Na abertura. Consegue a kill. E agora é a WP. Contra a WP. E o Coldzera está no semidorsa de linha. E aí agora. Vem a abertura. Do mal. Vai ser ruxado. Consegue se preparar para isso. Cai também o Malbis. E aí ele fica olhando para trás. Do mal. Que maravilha. Eliminação realizada. O Swisher cai. É ponto da Legacy. Faz o décimo quinto. E grita. E grita. É ponto da Legacy. Santi. Timing que vai falar muito alto. Nessa Smoke. Vamos ver. Vem a Flash Bang. Aí ele acaba ficando cego. Lato tenta tirar a diferença por ali. Nex está na curta distância ali. Lato está preparado para fazer a abertura. O Nex. Consegue a eliminação. Mas ele é trocado. Vem o duelo. Death. Garante essa kill. Que é o importante para a M80. Mas está aí o Bartinho. Está aí o Bartinho. Um 3x2 agora. Para trazer para um 2x2. Para manter possibilidade sim. Da Legacy buscar esse jogo na Anciente. O Slacks já passou. O posicionamento dele é perigoso. 30 segundos. Coldzera. Vai brincar o Coldzera. Que bala do Zera. Que bala do Goldzera. E aí o Slacks. Com 20 segundos. Ele tem a posse da C4. O posicionamento dele não é conhecido até o presente momento. Ele vai para o clique. Clique de mentira. Que bala. É mapa brasileiro. Respira. Legacy. Vibra. Comemora. E garante o mapa adversário. O Santininha. Ponto. Desde a Europa A. Estou com o Fergode. Estou com o Luquinhas. E vem o avanço. Swisher. Já vai tomar a primeira do Nex. Eu não vou me empolgar certo. Prometo. Tem folga. Vai. Eu contei. Bombe é nossa. Tem bombe é nossa. Tenerou. Tenerou. Ah é nossa. Dominada. Vem o Coldzera. Tinha mais boa o Coldzera. Dois tiros mais boa na biblioteca. Vai. A passagem. O Lato pegando a informação. E aí vem. Três jogadores na tela dele. Ele consegue fazer uma kill. Deixa um 4x3. E aí o Nex tem uma excelente smoke. Vai realizar o avanço aqui. O Deft. Será? O Nex fica escondidinho. Vem a presença. A flashbang foi muito boa. Mas aí Coldzera e do mal. E aí Coldzera e do mal. Não vou gritar. Ponto da Legacy. 1x0. Deixa que o do mal grita. Santininha. 1x0. Santininha. Foi um na overpass. Os dois da Anciente. Os dois da Anciente agora garantindo. E esse agora? No quarto. E aí o Deft. Conseguindo garantir 4 ou 5 tiros certos ali. E aí vai começando a ficar cercada a equipe da Legacy. Lato acaba caindo. Tem a presença do Coldzera. Ele faz a eliminação. Na movimentação aqui. 28 segundos. O Coldzera foi tentar duelar. A 5x7 tá muito forte. E o Malbis garante mais uma killzinha. E o Deft. Eu tô falando, cara. Ele é bom. É o Kraken. Vamos ver aí como é que eles vão aprontar com esses solos. E aí vem o avanço. Olha, é pra cima do rack. Eliminação acontecendo por aqui. São 3 jogadores pra B, hein? Tá sozinho o Slacks. E aí ele acaba sendo eliminado. Tem o avanço. Será? A C4 pro solo. São 3 jogadores por aqui. E abertura. Muito dano no Swisher. Nossa senhora. O Tumal tem um pixel pra sobreviver. O Xuxa vai ficar ali na passagem da areia. Nex. Encontrado. Tá beitando pro Lato. Tá beitando pro seu companheiro. Ainda pode de quebrada achar um disparo. Faz uma. Faz duas eliminações. E o Tumal consegue a dele também. Ele tá como é que ele tá na areia esse cara, velho. É ponto, velho. É o problema psicológico. Ó. Vem a passagem. Malbis com essa eagle. Ele nunca erra. O primeiro tiro é sempre cravado. E aí ele machuca mais um jogador. Mas vai acabar caindo. Na scout. Tenta aqui o Def. 27 segundos. Precisa achar um lugar pra colocar essa C4 no chão. Olha a 5-7. Meu geomar amado. O que é isso? Lato faz eliminação. Leva mais um. E aí vai sobrar somente o Rack. O Lato tem o 9 de HP. E o Bartim 33. Já foi flagrado, hein? Rack. Na curta distância. O tempo tá escasso. Ele não tem o kit, né? Ele percebeu a presença. Jogo. Vem pra tentar. Eles estão bem armados, tá tranquilo. Tá tranquilo, velho. Vencer a guerra econômica. E aí o Lato. Corregue. Consegue a primeira kill. First kill importantíssima. Mesmo cego, né? Ele foi lá e calibrou o disparo. Posicionamento interessante. Ficou até anti-flash ali mesmo. Posicionado. E aí vem mais um jogador pra duelar dessa vez. O Swisher. Acaba garantindo essa kill. Vem a incendiária. Gaizona. A resposta vai ser pego de granada na mão. Mas tem mais um jogador. Acabou pegando uma kill na HE. Do mal. Cheio de ódio. Pra fazer a kill ali pra cima do ex. Ele vem devagarzinho também, hein? Timing. Olha o timing. Olha o timing. Abertura. Maravilha. Vence o duelo, o Bartim. Entra no jogo no momento. Do force, do force, do force. Estão em quantos, Fergod? Aqui já tá no force, do force, do force, do force, do force. Ele tem a confiança nesse momento. Faz um barulhão aí. Vai, faz um barulhaço. Impossível. Aí, viu? Foi visto. Fuiu e foi visto. Ponto da Legacy 3x2. Roundzinho. Bom de briga na banana, por mais que a gente viu. O do mal tá meio machucado. Nossa, que timing perfeito. E aí vem a passagem. Nex. Vai encontrar o jogador Def. Consegui fazer essa eliminação. E aí o Necão, ó. O capitão. O IGL da equipe. O in-game leader. Cercado, né? Acabou ficando numa posição complicada. O Slex faz o disparo. Vem a movimentação do Dudu. Olha aí. Eu falei. Ele não me deixou mentir. O Dizera quase conseguiu levar de olho na passagem. E agora vem, ó. Agora vem. Encontrado o Wreck. Encontra os dois jogadores. Faz o ponto. Recupera pra esse duelo. São três jogadores aqui com a C4 incluso, né? E vem a saída, ó. Não olharam. Aí agora sim. O Bartim leva um. Mas ele acaba levando um companheiro também. Aí tem a cobertura do Slex lá na distância. Vai ser uma situação de 4x2. São dois jogadores na A. E dois jogadores rotacionando agora da B. E aí vem o AWP agora, ó. Acabe errando o disparo ali o Slex. Ele toma bastante dano. Movimentação realizada. Quase. O Mob chega pulando. Todo esquisitão. E ainda garante o ponto. Vai ser responsiva aqui a equipe da M80. E vem a passagem. Swisher. Achou o timing. Conseguiu a finalização. Ganha muito tempo aqui com essa Molotov. Abertura. Completamente cego. O Nex acabou sendo eliminado. E aí? Vai conseguir passar pra colocar essa C4 no chão? O Malbis ainda tá no bombe. Sete segundos. Vem o clique. Abertura. Movimentação. É pego de lado. A C4 vai pro chão. Lato consegue vencer o duelo com o jogador por ali. Mas já chega o Slex da base. É fim. Vai guardar pro último round esse avanço? Foi visto, né? E aí perdeu o duelo. E aí já pegaram a informação que tem mais um por aqui. Essa HE pode ser perigosa. Vem a Molotov. E aí ele é eliminado. Bartim. Consegue fazer a finalização. O Slex tava viajando, amigão. Acaba caindo na miraça do Nex. Esprezão ali do Swisher. O Malbis tá vivo ainda. O Swisher não. Ai. Coltzeira na abertura. Malbis. Eliminado. Trocado o ponto. De empate da Legacy. Santininha 6x6 é o jogo. Do camisa 1, do rec. Já pra dentro do bombe. E aí o Lato consegue a finalização. Movimentação. Bartim. Tá beitado o Bartim. Leva dois jogadores agora. Entrou um pro bombe. E aí é o Golt. Aí é o Marcelinho. Que consegue fazer mais uma eliminação. E sobra somente o Def. Com 20 segundos pra jogar. Ele tem a C4 nas costas. Tem muitos jogadores. Um pro lado. Um pro outro. Ele pega o primeiro. Com 15 segundos. Precisa entrar. Precisa colocar essa C4 no chão. E ele vai fazer, hein. Ele vai colocar a C4 no chão. Foi pra abertura mais o Lato. Garante o ponto. Duas eliminações do Bartim. Isso. A flashbang dele tá puxada. Vamos ver o que o Lato vai aprontar. Poupou a flashzinha e vai sair. Pegando. Pega o primeiro. Segura o spray. Leva também o segundo. Vira um 3x3. E aí o Swisher. Vai ser encontrado jogando costas. A C4 vem pro chão só agora. E conte aí na sua cabeça. 40. 45 ou 45? C4. 45, né? Tá aí. Conta alguma coisa aí. É menos que 50. Mais que 30. E aí o Malbis, hein. O posicionamento dele chato demais. Vai ser beitado pelo companheiro. Quem é que vem? Liderando o gol de Nex. E o gol de Zera. Pra trazer o ponto. Retake. Nem... Momentos de tensão. A última vaga que pode ser brasileira. Depois é a Liquid Complexity. Vem a presença no meio de campo. Pra cima do gol de Zera. Nex. Toma o disparo. O gol de leva um. Mas o Def faz a troca. E aí é pra cima do Bartim. Ele vai ser pressionado. Tem que tomar cuidado com o Nip. Deve a descida por aqui. Toma uma bala na cara do Malbis. Que tem a mira caprichada também, hein. Pela madrugada divina. Malbis encaixa um HS ali. O coach. Switcher. Consegue vencer esse duelo. Lato. Garante a dele também. E aí não olharam no Pixel. Que está com o Dizir. Ele causa o dano no Switcher. Mas não finaliza. E aí agora o Lato. Tem um posicionamento importantíssimo pra jogar. A equipe da M80 começa a repensar as suas atitudes. E o Nex em curta distância. Vai buscar o HS. Com a MP9 ele tira a diferença. Coloca vantagem numérica para a equipe CT. Mas tem a troca do Rack. Segue essa eliminação. E aí sobra Rack e Malbis. Uma dupla que a gente não gostaria nunca que estivesse viva no servidor. E aí vem a abertura. Mas é o Lato do outro lado também. É que a gente adoraria que estivesse vivo no servidor. Recupera uma incendiária aqui o Malbis. São 21 segundos. Ele não tem a C4. Ele não tem a C4. Vai buscar ela agora. Precisa fazer a passagem. Tem que colocar no chão o Malbis se quiser alguma coisa. E aí tem o Lato. Que garante. 3... O Lato vai deixar mais louco do Mal. Prefire do Dudu. Segurando o sprayzão. E aí vem a pressão. Pra cima do Lato. A passagem. Esqueceram de mim 2. Porque o Lato já ganhou naquele Pixel. Uma eliminação. A C4 pode ser colocada no chão. É um 4x2. Mas a Smoke foi quebrada. Perfeitamente Lato de novo. Ele consegue mais duas eliminações. E aí o Swisher. Tem a C4. Quer colocar ela no chão a todo custo. É round de quebra. É round economicamente complicado. E aí agora vem o Planch. E aí os jogadores vão abrir a mira. Só não pode ir um de cada vez, né? Como manda o manual do FPS. Smokezinha bem colocada aqui pelo Swisher. Já sabem dele. Abertura! Bruno! Bruno! O Rebelato! Garante um total de 3... E vem a tropa da M80 sem nenhum freio. Flashbang aqui do Nex. Pra realizar a abertura. Ele foi pra duelar. Encontrou com uma barbaridade de pessoas ali pelo Nip. Partindo. Um posicionamento interessante. E aí o Coldzera leva um. Leva dois jogadores. Valoriza. Cold. 8 segundos. A equipe... Feito aí pela M80. Uma coisa desse split. Eu não acho que a equipe da Legacy tenha jogado mal. Pelo contrário. Bangzinha perfeita no Nip. Ficaram cegos. Agora que eu acho que o time de abertura do jogador do Nip acabou causando aí. De novo, né? McAllen, Kalkin. Será? Esqueceram de mim 3. Porque o Lato já brilhou nessa posição duas vezes nessa partida. Vamos ver o timing do Dudu. De passagem. Ele consegue a finalização. E aí vem ótima flashbang. E aí! Que beleza! Mais eliminações do mal! Que maravilha! Consegue fazer as kills. E o Lato de novo! Dare so bad significa que ele falou que a gente é ruim. Que vem a flashbang. Que vem a flashbang. Pro Dumao. E ele pediu outra! E ele queria mais uma. Slacks consegue devolver uma eliminação. 12x8 é o placar. Nossa, poupa aí. Você não vai querer fazer 4 rounds de pezinho. E pasmem que pode dar certo isso. Agora vem, ó. A passagem. É de novo. Aí olharam, né? Aí olharam. Mas ele estava lá! Ele estava lá! Abertura do Nex! Falta 1! Acabou! Acabou, galera. Aqui. Acabou pros meninos. Tá o Nico chorando. Tá muito emocionado. A gente tem o Dan e o Juca aqui também. São legas. Vão aparecer. Tá todo mundo aqui. Muito emocionado. Quarta vaga pro Brasil. E aí, curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, se inscreve. Deixa o like pra trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo. Vou deixar aqui em cima. Caso você queira, pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau, tchau, tchau.